Olá, internet! Estamos aqui com mais um gameplay de Warframe. A gente está fazendo aqui uma missão de escavação para ver se a gente coleta mais mods ou modificadores. Esses modificadores aumentam os atributos do nosso personagem, mas aqui eles também vão servir para a gente explorar novas áreas. Um requisito para poder avançar para Vênus, por exemplo, é coletar um certo número de modificadores. Então, coletando esses modificadores, a gente vai poder avançar para o próximo planeta. E quem vai estar me ajudando nessa missão é o RDShip e o nosso inscrito Fael. Vamos nessa, então! Aquela nostalgia! Ai, você é tão deste, meu Deus do céu! Aqui, ó, voo sincronizado de nave. Não dá pra mexer! Não dá pra mexer no Destiny, não dá pra mexer. É, WSD e na chantinha. Nossa, o jeito que eles descem da nave. Olhando? Nossa, isso aí é o Hulkbuster? Que isso? É, aquele que eu te falei. É, aquele que eu te falei. Nem tá tão bonito. Parece que todos o Destiny. Nossa. Nossa! Eu vou dar mais dano pra vocês aqui. Ah, então Laura. É. Ah, e agora? Não, tá canento. Essa daqui é a missão de calvação. A gente vai pegar uns núcleos e vai... Vem cá. Chip, vem aqui. Vai vir um negócio que vai começar a pegar criótico. Que isso aí não vai... Eu até então não vi muito pra que serve, não. Deve servir pra alguma coisa muito importante, mas eu não vi. E aí, conforme tudo aí vai caindo, vai caindo mod, vai caindo muita coisa. É só seguir esse negócio laranja aí. Esquece esse cara que vão vir de montes, vão vir de montes depois. Não precisar matar ele não. É só correr rápido. Então, em todos os modos, como a gente sabe o que é? É tipo um CD assim, ó. Eu coloquei um aqui, ó. Coloquei uma escavação aqui. Quando eu caia um mod, eu marco pra vocês. É o G. Ah, o Rhinoskin. O Rhinoskin mortal. Vixe, caiu no chão. Calma aí. Tá indo aí, Chip. Um volante chegando. Que? Não há forma de respawnar isso aí, né? Como? Nossa, sem sangue aqui. Não há forma de revivir isso aí, né? Tem, mas é que tu vai morrer. Tu vai gastar coisa. Aqui, ó. Tá um fono. Tá vendo um bocado de coisa verde aqui. É que a gente já não pegou? Isso daí a gente tem que ficar pegando e colocando na máquina de escavação, entendeu? Entendi. É pra poder... É como se fosse gasolina. Combustível. É. Ah, tá. Mas isso daí não é o mod. O mod ele vem pra você aí quando você fica matando os bifes, etc. Tipo, quando vem a mod pra tudo, lá do direito vai aparecer uma carta assim, entendeu? Tem uma carta... Ah, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Sim, sim. Ó, tem que vir pra esse lugar amarelo aqui. Segue o mapa. Quanto tem amarelo que tem lá. É outra escavadora. Não vai pra amarelo não, tem que vir aqui no B. Proceda para o site de digg. Ah, tá. Já vi, já vi. Aí. Ok, está ok. Vai ser muito mais fácil quando você tiver a carrier, que vai ser a sanguessuga de item. É, o aspirador do palestrinho. É. Nem preciso chegar pra essa que ela já fuça. Ó, o mod aqui. Ó, não, não, não. Agora vi, 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 vi. Chegou, chegou? Sim, apareceu um mod pra mim. É aqui mesmo, nessa C aqui, ó. Tá na C? É que eu tava atuado com vocês, eu tava ali, ó. Então, C, eu tô em C. Sim, eu tava na B. É que vocês fizeram outra, aí eu pensei que vocês tavam vindo. Eu fiz outra? Mas é melhor assim, já adianta. É se você entrar na área laranja, ela cai sozinha. Hum. Ó, veio uma relíquia. Essa relíquia é muito boa, que é onde tu pega as coisas prime. Só vi que não tava a relíquia aqui, né? Mas é porque aqui a gente tá demorando. Tá, vamo pra outra agora. Segue aqui. É só ficar assim, ó. Contra o espaço. Segura o contra e faz espaço. Pra ver como é que tu anda bem mais rápido. É só fazer isso aqui, ó. Contra o espaço. Não é nada. Tá, tá aqui, ó. Sai, ó. Sai, ó. Agora é só esperar meus inimigos matarem. E quando vai vir um que tem esse negócio daí nas costas. E quando tu matar ele, tu pega e leva pra escavadeira. Ou extrator. Como a internet brasileira é uma merda, né? Quando eu jogo com vocês e vocês estão em outro servidor. E não tá dando lag. Quando eu jogo com um cara aqui do Brasil. Dá mais lag do que, sei lá. Capã. Aí, mais um. Não, tá vindo mais mod. Cadê os mod? É, tem que matar mais bicho. Acho que tem um aqui. Depois dessa a gente vai. Aí, vê quanto pegou. Com certeza, tô muito. Nossa, é bem mais rápido com o control. Tá, vou jogar com o meu machadão agora. Coitadozinho. Nossa. Ah, veio até o mod agora. Esse mod aí é muito bom. Tá, vamos. Extrair agora. Vai ponto verde. Não, não. Vou deixar já. Me encheram. No meio dos inimigos. Morri. Não. Não, só caiu. Vai, agora corre. Vai que eu tô cobertura. Rápido. O ponto verde, né? Ih, sai daí. Tá fazendo o que aí? Não, põe. Sim, tá, tá, tá. Vamos embora. Aqui, aqui. Sempre estiver perdido, olha o mapa. Vai, corre. Aqui tem muitas inimigas. Eu tô cobertura. Vai, 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 vai. Extraction point? É, aqui é isso. É o Thor. Uma mistura de Thor com Iron Man. É, com Iron Man. Olha o mod. O que é bom? Esse é com a tela do Thor. Uhum. Se você pular e segurar o botão de mira, eles têm câmera lenta. Uhum. Já vi. Uau. Uau. É o que está indo. É o ponto verde, né? É o ponto verde. É o ponto verde, né? É o ponto verde. Eu acho que eu estou bem melhor que Destiny, né? É melhor que Destiny, né? Ela é tudo que é barato, né? Nem sempre tudo que é barato é pior. Barato? Graça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu peguei doze. Eu acho que vai ficar faltando dois, de acordo com o meu cálculo. Tinha seis. Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu tenho que pegar vinte. Ah não, já foi vinte. Eu acho que sim, pegamos uma conta aí. Já foi vinte. Ah, eu vou aproveitar e vou fazer até com vocês daí. Vou fazer com vocês aqui. Me falta cinco. Falta aqui cinco. Cinco mortos. Ah, pra ti ficou faltando cinco. Ficou faltando cinco. Aí a gente vai de novo. Ah, vamos fazer? Tá. Vamos lá. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui e vamos deixar a continuação desse gameplay pro próximo vídeo. Não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo. E se inscrever no canal pra acompanhar os próximos gameplays. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.